Saudações netpebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite e vemos então na última atualização é o emote digamos assim de Pocky da Pockename daquela streamer dos Estados Unidos de 23 anos muito reconhecida de jogar alguns jogos portanto vamos então atualização Pau olha aí estão os latinosos gelatinos Ok ok temos aí mais um gesto do e-conte para lá ver então esta loja portanto temos aqui o gelatinosos 1.200 V-Bancos esta skin meio estranha ok eu vou seguir meio estranha ver se a perna ali apertada olha ali está apertada eu gosto de ter uma cara funny e tem uma carapaça oh my god eu gosto de ter uma carapaça há pessoas que vão comprar esta skin só para ter a carapaça e carapaça muda aos estilos uau dois estilos e o boneco não muda não ok eu não posso ser que muda está fixe você não quer ter essa menina como inimiga parte de consumo de comida de peixe portanto é da mesma time do peixoto mas pronto está fixe eu não posso não sei que não tem aquela cara ali arriscada tá 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 alegre não é mas que não esqueça não vai dar ui este 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 langostinhos oh olha para isto isto é bem interessante para rir é mesmo só pode ser mesmo para rir fornis que escorregadinho e tem fêmeos uma picaneta pav uma picaneta viva e até água e também não é isso portanto temos aqui os latinos que é uma skin e está muito nice depois temos aqui também camuflagem de abraço o coração de royal temos aqui esta skin para armas e veículos como vocês podem ver aqui o barco também na nação especial temos aqui líder da equipe de abraços e isto é ela se alguém quiser oferecer esta skin tem já a voltar não é eu não vou comprar então aqui este este glaço muito fixe portanto este a skin dispensa apresentações foi apresentada então na temporada 3 então a gente a conhece tem várias alternativas à skin inclusive neste inverno neste Natal saiu uma versão alternativa temos asa delta do braço este glider todo fofinho muito fixe turbulência ursinia 800 fbugs e temos também a pata do braço portanto o coração de royal a voltar à loja com todo o seu set depois temos a silenciosa ok silenciosa é uma skin de fixe não posso dizer que não é uma skin que eu gostava por exemplo de ter 200 fbugs e temos também aqui a angularidade de alto contágio portanto a lista preta esta mochila mas é fixe pá é fixe esta é a skin que tem aquela dança industrial que agora não me lembro o nome mas pronto é o que combina o que é que tem mais aqui ui temos os atacantes silenciosos estava nice e já temos aqui também uma skin para armas e veículos por acaso o barco deve ficar boeda fecha e fica por acaso fica e pronto temos aqui também um tetif esta seguinte foi uma oficina por alguém que eu já não me lembro quem mas eu não queria ele oferecer bem esta e eu queria escolher ele não um é indiscutível parte do conjunto de tecnologias né portanto temos um Splinter Cell aqui no fortnite e tal e tal e Temos a estrandareta Sunny Ave Uma picareta ali em frente Eu acho que nunca havia aqui Temporada X Não deve ter reparado não Não lembro nesta picareta Mas pronto, 500 V bugs Está fixe Temos então o poder do astro É muito fixe também o poder do astro 800 V bugs As mudanças estão cada vez mais Poder do astro Temporada 6 Este é um emote que aproveito também Do filme do Deadpool Quando a gaja está a mandar só E o Deadpool diz Finish your tweet E temos aqui o som do ombrinho Eu não conheço este gesto Não conheço este gesto Mas eu posso ir procurar O gesto do ombrinho Enquanto vocês ficam com este gesto Portanto Ah já sei qual é que é E é móvel E é móvel Só aqui para mostrar o favor deste Quem é que pertence isto? Eu não sei a quem pertence isto Não sei a quem pertence isto Mas pronto Este também é um emote Da série e contos Portanto De alguém Que faz-se trivos De alguém que é reconhecido Pela época de games E tem agora A seu emote Da Da loja Portanto Este é a loja Para o dia 21 de janeiro De 2020 Estamos ali Para não nos esquecer Fortnight Lendas Pacote de lendas congeladas Portanto Para nice Está de volta então Estamos aqui em seguida Dos latinosos Os langostins Etc E esta dança Do sol Do ombrinho Do shoulder Portanto Não esqueçam de usar o meu código Netweb E Boas vitórias Boa semana Sobretudo Arrasem Netweb is off Boa semana